Oh, 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 zunçoado É os pinhaços do réi, meu filho Vamos embora Mas os pinhaços do réi Quebrou os pinhaços do réi Quebrou mais os pinhaços do réi Quebrou os pinhaços do réi Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do réi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do réi começou a endurecer Os pinhaços do réi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os piaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os piaço do véio começou a endurecer Mas os piaço do véio Quebrou os piaço do véio Quebrou os piaço do véio Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o rei Puxa o fome e safodeu Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Eu vou levando tudo isso na cautela Mas ela insistiu Só em me mandar embora Quebrou meu carro Jogou minha roupa fora Dessa vez eu vou embora Juro que eu não volto atrás Pode chorar Pode sofrer Eu vou levar E garçom Desce uma caixa Eu já não quero mais brigar com essa mulher Ela me bate Ela me xinga Ela judia Estou cansado de fazer o que ela quer Só pra ver se a gente vive em harmonia Eu vou levando Eu vou levando tudo isso na cautela Mas ela insistiu Só em me mandar embora Quebrou Quebrou meu carro Jogou minha roupa fora Dessa vez eu vou embora Juro que eu não volto atrás Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Eu vou levar a minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar o livro Dá só um décimo a caixa Pode chorar Pode sofrer Eu vou levar a minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar o livro Dá só um décimo a caixa Eita Traz mais uma que eu vou beber até amanhã seu dia Pode chorar Vamos ao suado Alô meus parceiros Benedito E Gepson da Bolão Mas pode Aqui é a pressão pai Aquela carta Falava de amor Os beijos e cariças que você deixou Eu joguei fora Aquela carta você desabafou Falando coisas lindas Coisas de amor Já era tarde Eu queria tanto Enxugar seu pranto Mas enfim Enfim me libertei E com o meu canto A tristeza é espanto A tristeza é espanto E o seu soro de mentira Para mim Para mim Já deu Depois de tudo aquilo que você me fez Depois de tanto mal que você me causou Com mentira Desde encontros Entre certo e tal Enfim é o final Você não presta Os enganos, traições e as mentiras que me fez acreditar Com o tempo me fizeram homem forte e decidida Não te perdoar Me esqueça por favor e para outro trouxa Engana Eu queria tanto Enxugar seu pranto Mas enfim Enfim me libertei E com o meu canto A tristeza é espanto E seu soro de mentira Para mim Eu queria tanto Enxugar seu pranto Mas enfim Enfim me libertei E com o meu canto A tristeza é espanto E seu soro de mentira Para mim Para mim Já deu Eu 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 Rorrozão Suado Rorrozão Suado Ah, pode se preparar Sinta a pulsação, aumenta o som Tá tudo bem, vai ser tudo de bom Nada de tristeza, é só alegria Eu, você, nós nessa sintonia Oi, faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X, aê, faz um X Oi, faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X, aê, faz um X do comandante Alegria está no mar Sinta, ame, pode se preparar Sinta a pulsação, aumenta o som Tá tudo bem, vai ser tudo de bom Nada de tristeza, é só alegria Eu, você, a galera vem com a Sinta, ame, pode se preparar Oi, faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X, aê, faz um X Oi, faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X, aê, porraço lá da cima Faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X, aê, faz um X do comandante Oi, faz um X Que a noite vai ser brilhante Faz um X, aê, faz um X do comandante Faz um X, aê, faz um X, aê, faz um X Quero agradecer a galera do Forrozão Suado Charli Vargas Neymorais Pela oportunidade de estar participando do seu CD Vol. 8 De do Rei do Acordeon E Forrozão Suado Junto e misturado Cujo pólis a poder Forrozão Suado Amiga, por favor, não chore que eu te levo embora Ouça que eu vou dizer A pessoa por quem tá chorando Pouco está ligando pelo seu viver Dizem quanto acontece, coração padece Tentando entender Amiga, está chegando a hora Pra gente ir embora Chega de sofrer Amiga, está chegando a hora Pra gente ir embora Chega de sofrer Amiga, eu também fui amado Também fui enganado Igual a você Ela é mais caiba e não vinha E eu ficava sozinho Nos bares a beber Por que será que um grande amor Se transforma em dor E a gente fica sozinho Amiga, está chegando a hora Pra gente ir embora Tentar outros carinhos Amiga, está chegando a hora Pra gente ir embora Tentar outros carinhos Faz de conta que eu sou ele Que eu faço de conta Que você é ela Me ama pensando nele Que eu também vou te amar Pensando nela Faz de conta que eu sou ele Que eu faço de conta Que você é ela Me ama pensando nele Que eu também vou te amar Pensando nela Amiga, por favor não chore que eu te leve embora Ouça o que eu vou dizer A pessoa porque está chorando Porque está ligando pelo seu viver Dizem quanto acontece Coração padece tentando entender Amiga, está chegando a hora Da gente ir embora, chega de sofrer Amiga, está chegando a hora Da gente ir embora, chega de sofrer Amiga, eu também fui amado Também fui enganado, igual a você Ela marcava e não vinha Eu ficava sozinho, nos bares a beber Por que será que um grande amor Se transforma em dor e a gente fica sozinho Amiga, está chegando a hora Da gente ir embora, tentar outros carinhos Amiga, está chegando a hora Da gente ir embora, tentar outros carinhos Faz de conta que eu sou ele Que eu faço de conta que você é ela Me ama pensando nele Que eu também vou te amar pensando nela Faz de conta que eu sou ele Que eu faço de conta que você é ela Me ama pensando nele Que eu também vou te amar pensando nela Me ama pensando nele Que eu também vou te amar pensando nela Porrosão suado O chupone safodei Tudo que eu tenho Na minha vida, amor, é você Mas tá tão diferente Da que conheci e já não consigo entender Fale pra mim a verdade O que aconteceu Eu sei que fui alguém E não sou eu E fez sua cabeça algum mal cometer Sem você Eu não tenho esperança na vida Eu não vou aceitar a despedida A eterna dona do meu coração Sem você Sem você Eu não tenho uma chance no amor Sem você Minha vida acabou Porque vou morrer de tanta depressão Tudo que eu tenho Na minha vida, amor, é você Mas tá tão diferente Mas tá tão diferente Da que conheci e já não consigo entender Fale pra mim a verdade O que aconteceu Eu sei que fui alguém Eu sei que fui alguém E não sou eu Eu sei que fui alguém E não sou eu E fez sua cabeça algo mal cometer Sem você Sem você Sem você Eu não tenho esperança na vida Eu não vou aceitar a despedida A eterna dona do meu coração Sem você Sem você Eu não tenho uma chance no amor Sem você Sem você Minha vida acabou Porque vou morrer de tanta depressão Sem você Sem você Eu não tenho esperança na vida Eu não vou aceitar a despedida A eterna dona A eterna dona do meu coração Sem você Sem você Eu não tenho uma chance no amor Sem você Minha vida acabou Porque vou morrer de tanta depressão Para contratar o forró suado Ligue 984524635 Ou 984126637 Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transportou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui E a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual os temporais Briga de casais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chamar Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Esse porrazão Esse porrazão vai dedicado Ao nosso povão do jarapão Eita Eita A chuva passar A chuva passar E ela não voltar Não é a primeira Não é a primeira vez Ela vai embora Forró suado Forró suado Ela pensou Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santo Arrecatado e dolar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Vem! Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Aqui é pressão Vai! Forró suado Forró suado Vem com a gente Ó! Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santo Arrecatado e dolar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela deu Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Vem! Vem! Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti É o Forro Zanzuado Aqui é a pressão Vai! Cicinho Produções Aqui é Top Forro Zanzuado É Agora está com tempo pra me escutar Agora diz que ama E diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrume minha mala Eu tô caindo fora Você nem percebeu Mas esfriou Caio na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Vê se aprende agora Dá valor Matar a sede de fazer o amor A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Vê se aprende agora Dá valor Matar a sede de fazer o amor É Agora está com tempo pra me escutar Agora diz que ama E diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrume minha mala Eu tô caindo fora Você nem percebeu Você nem percebeu Mas esfriou Caio na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engola o choro Engola o choro Embora eu não vou Vê se aprende agora Dá valor É o forro assuado É o forro assuado na pegada da perereca Forro assuado Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela vai Descentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me engamei Quero um todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela No quintal da minha casa Ah 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 A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara Ah A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara Ah Moreira lá É É É A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É É É A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É É I I I A perereca da vizinha Tá nadando no meu rio I I A perereca da vizinha Tá nadando no meu rio I I I I I I I A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo I I I I A pereca da vizinha foi embora A pereca da vizinha foi embora pro sul Foi embora pro sul Que coisa linda, ela é bonita Eu me enganei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A pereca da vizinha tá sentada na minha vara A pereca da vizinha tá sentada na minha vara A pereca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereca da vizinha tá sentada no meu pé E a pereca da vizinha tá sentada no meu pé Oh, oh, raparareca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, oh, raparareca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, 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 raparareca da vizinha foi embora pro sul Oh, 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 a raparareca da vizinha foi embora Oh, 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 a raparareca da vizinha foi embora pro sul Bora contratar o forró suado, Ligue 984524635 ou 984126637 Vale com o Charles Souza ou o Barney Moraes É o forró suado, meu irmão Forró suado Forró suado gravando sucesso bom Oh, vem com a gente, senhora Eu trincesso ao seu amigo não ser nada Viro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui, me fala Como é que eu vou pegar a sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijada Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou E me contar que se apaixonou E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente este dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E me contar que se apaixonou por alguém E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Porrazão suado Ao vivo Gravando esses cinco conduções Laranjinha Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha e você gostou Porrazão suado Arrançoado, cabanço, suado e laranjinha Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Isso tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo Ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha e você gostou O oferecimento de Cicinho Produções E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido, ele está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou É laranjinha! Contate o Porroçoado pelo fone 9452-4635 Ou 94-1266-37 Porroçoado! Sucesso bom com o Porroçoado! Estúdio de Cicinho! Tá chegando mais um sucesso ao vivo pra você curtir e dançar Junto com o Porroçoado suado, mais ou menos assim Vamos sim, ó! Porroçoado! Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem ao seu lado Deus, ela é a minha vida Tô numa estrada perdida Tem esperança que ela possa voltar Eu, eu já estou quase morrendo Ela não está me querendo Já não sei o que fazer Eu só fico, amor Só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Minha esperança tá chegando ao fim Volta, amor Volta pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romeu Não podemos separar, não, não Volta, amor Volta pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romeu Não podemos separar E o telefone do sucesso é 98452-4635 Ou 984-6637 Vai lá com Varney Moraes Ou Charles Souza Pode balançar Oh, oh! Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem ao seu lado Deus, ela é a minha vida Tô numa estrada perdida Tem esperança que ela possa voltar Eu, eu já estou quase morrendo Ela não está me querendo Já não sei o que fazer Eu só fico, amor Só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Minha esperança tá chegando ao fim Volta, amor Volta pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romeu Não podemos separar Não, não Volta, amor Volta pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romeu Não podemos separar Volta, amor Volta pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romeu Não podemos separar Não, não Volta, amor Volta pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romeu Não podemos separar Não podemos separar Volta pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romeu Volta pra cuidar do que é seu Somos Juliette e Romeu Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Sua vida dá Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina 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 Você foi da minha vida A pior 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 inquilina A pior inquilina A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina A pior inquilina A pior inquilina Por que você mudou Por que você mudou Foi durante o nosso amor Você foi tão amorosa Você já percebeu Que gosto do lábio seu E por isso está maiosa Não vai embora Fique aqui mais um pouquinho Me dedique seus carinhos Deixa de ser caprichosa Ai, poeira, não fique tão conhecida Florzinha da minha vida, minha garota manhosa Maldiga nunca que não gosta mais de mim Não, não, não adianta que eu te ouvo mesmo assim Porque você mudou, foi durante o nosso amor Você foi tão amorosa Você já percebeu, que gosto do lado seu E por isso está manhosa Não vai embora, fique aqui mais um pouquinho E dedique seus carinhos, deixa de ser caprichosa Ai, poeira, não fique tão conhecida Florzinha da minha vida, minha garota manhosa Não vai embora, fique aqui mais um pouquinho E dedique seus carinhos, deixa de ser caprichosa Ai, poeira, não fique tão conhecida Florzinha da minha vida, minha garota manhosa Oh, sucesso bom! Oh, sucesso bom! Alguém me disse que você falou Que se deu mal e nunca pensou Que eu ia fazer nada falso assim Tá lá bebendo sua palavra em mim Perde demais, você não notou Que me impulsou e me mandou sumir Tocou o certo pelo duvidoso Coração tremou de soldar nisso aí Perde demais, você não notou Que me impulsou e me mandou sumir Tocou o certo pelo duvidoso Coração tremou de soldar nisso aí Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora É só na paixão, pai Alguém me disse que você falou Que se deu mal e nunca pensou Eu ia fazer nada falso assim Tá lá bebendo sua palavra em mim Perde demais, você não notou Que me impulsou e me mandou sumir Tocou o certo pelo duvidoso Coração tremou de soldar nisso aí Perde demais, você não notou Que me impulsou e me mandou sumir Tocou o certo pelo duvidoso Coração tremou de soldar nisso aí Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje, chora Pra mim passou o tempo ruim O seu começou agora O seu começou agora